O desfile cívico militar começou por volta das sete e meia da manhã de hoje. As afibancadas ficaram lotadas e o sol intenso não impediu a participação do evento mais esperado. Tá muito bonito. Voltaria aqui no próximo ano, não é isso? Todos os anos eu venho. Gosto demais de assistir, assisto do começo ao fim. Luciano trouxe as suas filhas, uma forma de incentivar a admiração e o amor pela nossa pátria. A família todinha, aqui minhas duas filhas, a Maria Luísla e a Luís, estou com a esposa, com a minha avó, com o meu tio, com a minha sobrinha. Está todo mundo aqui, maravilha, né? Asminha, primeira vez que vem? É. E aí, está gostando? Muito. Próximo ano com certeza vai vir de novo, não é isso? Sim. Claro que sim. E o que mais te chamou a atenção aqui? Como é que você gostou? As escolas e as motos policiais. O que nós vimos aqui, a população participando, o povo com esse sentimento de brasilidade. Unidos nesse ideal, é claro, desse país grandioso que é o Brasil, de muita diversidade, mas unido em torno do civismo, né? Aqui da apresentação dos militares, a apresentação principalmente da participação e a colaboração da população. O desfile cívico encerrou por volta das 10h40 da manhã. A população já se desloca para suas casas, levando a admiração e a expectativa para o próximo ano.